Alô, alô Zona Norte! Tá começando o show de ofertas. Cheguei na voadora e é isso aí. Pra você que também quer chegar com o pé na porta, seja bem-vindo ao show de ofertas espetacular. Hoje especial, seminovos e tem novidade. Segura aí. Aqui vocês já sabem, né? É o maior estoque Jeep de seminovos de São Paulo. Que sá no Brasil, com 200 concessionárias Jeep Norte, na Praça Estélia Machado Loureiro. Save the date. Põe aí na sua agenda. Amanhã, super evento. E anota esse endereço. Estélia Machado Loureiro, boa ideia. Bom, pra falar das novidades, hoje eu tenho a companhia dela estreando na playlist do Guia 1. Chegou chegando, literalmente, com o pé na porta. Seja bem-vinda, Renata! Oi, Thiago! Como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem, tudo bom. Bem-vinda, tudo jóia. Bom, pra nossa audiência, que tá acostumado com o maior showroom em volume, em estoque e o menor preço de São Paulo. Preço pequenininho, hein, galera? Tem novidade aí? Muita, muita novidade. O que você preparou? Test drive premiado pra esse final de semana, hein? Amanhã. Amanhã? Amanhã! Dia 19 de março de 2022. Das nove às dezenove? Às dezenove. E nesse test drive premiado. Test drive, pô, vou fazer um rolê, vou andar e já vou ganhar um prêmio. Vai. Presente top, hein, gente? Não precisa comprar nada, é só andar. Não, é top. A Jeep Daruja, ó, tudo top aqui, hein? Ó, andou no carro, ganhou. Mas é só isso? Não. Tem mais? Roleta russa. Opa! Roleta premiada. Ela falou assim, pô, eu não posso falar o que vai ter na roleta. É um número de X vezes... 100. Multiplicou, ganhou? Ganhou mil. Se for lá... Pum! Mil. Então segura, porque vai ter... Ela já tá abrindo tudo. Até mil, mais a roleta e mais... Mais mil. Preço. O preço, você quer saber? Fica com a gente, seja bem-vindo. O preço, ó, galera, é pequenininho, hein? Pequenininho? Então já já nós vamos falar dele. Bom, vamos falar de preço para a linha zero. A gente vai falar da flexibilização que a Stellantis Jeep disponibiliza à sua rede de 200 concessionárias no Brasil e que aqui na rede Daruja é maior. Como assim é maior? É maior, porque os caras aqui não sabem brincar. Sabe aquele ignorante que chega... Chegando? É, Daruja. É assim. É a verdade. E o meu gerente tá doido, hein? Tá doido. Deu a loucura nele, ó. Pode vir para cá, melhor avaliação, viu? Do mercado. Temos carros, porque tá sem carro o mercado, né? Mas aqui não, né? Aqui não. Aqui você pode escolher cor, ano, modelo, versão e preço. Bom, para falar disso, toda sexta-feira, programação para o final de semana, sexta e sábado, da Zona Norte para a sua telinha ou da Zona Norte para a sua telona. Seja muito bem-vindo. Eu sou o Thiago Dias, agradeço por sua companhia. E já sabe que o algoritmo do Google mudou. Então eu preciso do seu joinha, preciso da sua inscrição para que você receba as notificações de vídeo novo com a Renata na playlist da Jeep Norte. Beleza? Vambora então? Se inscreve, deixa o like e compartilha. E vem para cá. Compartilha, show de ofertas. Vambora, vem comigo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aproveita porque tá demais, hein? Tá demais. E a gente volta já já para falar do Zero KM. Bom, seminovos, você estava me falando nos bastidores que você montou o Top 6. São seis seminovos com o melhor preço de São Paulo na rede Jeep. É isso? Sim, Thiago. A gente está com um preço muito legal. Seis carros, hein, gente? Vem para cá correndo. Preço, ó... Pequenininho. Pequenininho. Vamos lá. Eu vou começar aqui, ó, num Renegade 2017. 2017 e hoje é especial Renegade naquele sol que trinca a testa e faz a gente suar mais que panela de pressão no fogo alto. Eu vou aqui num Renegade, é, configuração Sport 2017. Eu vou no 360 pra você acompanhar as imagens no preto carbon. 1.8 e torque, 132 cavalos de potência. Aqui a gente traz rodas de 16 polegadas, freios a disco nas quatro rodas. Multimídia com 5 polegadas interna e conectividade Bluetooth. Esse carro é especialíssimo. Está no grid de ofertas dos seminovos. E a Renata vai trazer já já para vocês o melhor que é o preço da caranga. Esse aqui a placa é final 5. E lembra que a versão de acesso é o Renegade de entrada, tá bom? Esse aqui é a versão Sport 2017. Vamos nele? Renata, tem preço dessa joia aí? Fala pra gente. Oi, galera. Tem sim, um preço muito legal. R$ 76,990. Aí você leva essa joia aqui, viu? Ó, agora eu vou trazer dobradinha 2021, tá bom? O primeiro é a versão Trailhawk. É o único carro que tem essa assinatura aqui, ó. Só esse modelo tem o Trail Rated. Essa é uma configuração que traz 2.0 litros, 170 cavalos, turbo que vem com uma pegada forte. Aquele câmbio de nove velocidades. Essa configuração de cor não tem mais para esse ano. É o verde Ricon. Ele traz faróis em Xenon dianteiro. Ele traz full LED, na verdade, para alto, baixo, DRL. Os ganchos de fixação para o barro. As rodas de 17 polegadas com os pneus Alterian, os Pirelli Scorpion Alterian. 40 milímetros na suspensão mais alta que os demais. Ele vem com retrovisor no tom cinza. E o chassi aqui é biton. Ele é verde Ricon e preto Carbon no teto. É uma configuração muito, 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 muito legal. Esse carro é bem especial porque vai virar um hit. Quem tem, tem. Quem não tem, não vai ter mais. Lembra que os Renegades todos, a partir de 2022, só Turbo Flex. E esse aqui é Turbo Diesel. Está impecável. Olha, uma joia, cara. Se liga nos pneus. Olha isso. Ave Maria, está lindo demais. Bom, suspensão independente McPherson. Multilink na traseira. Essa configuração, ela traz internamente sete airbags. Todo um visual agressivo vermelho nos difusores de ar-condicionado. A multimídia de 8.4 polegadas. Os bancos com a plotagem e aquela assinatura vermelho. E lembra que esse é um 2021 Trailhawk. Esse, eu posso falar que não tem dois em São Paulo. É isso aí, Renato. O melhor está por vir. É isso aí, galera. Você vai levar ele para um preço pequenininho. Apenas R$ 172,900. Lembrando que esse carro tem 7 mil quilômetros rodados. Então, para você que quer comprar um zero emplacado, achou. Bom, eu falei que era dobradinha de 2021. Então, agora eu vou trazer lá atrás mais um 2021. Porém, esse na versão aspirado. Vamos lá. E essa configuração aqui, ela é muito especial. Porque ela traz um pack chamado Night Eagle. É a versão Sport. 1.8 e torque. 139 cavalos, rodas de 17 polegadas. Todos os slots pretos. Aqui, ele vem também em preto o sistema de rodas. E a configuração dos pads da Jeep em preto. Então, ele traz assinatura Night Eagle. Ele traz câmera de ré. Sensor de estacionamento. Lá dentro, essa configuração já vem com o U-Connected. 7 polegadas, com conectividade Apple CarPlay e Android Auto. Sem a necessidade de cabo. É isso aí. Você faz o pareamento no Bluetooth e já era. Você gostou? Então, se prepara. Porque o melhor está por vir. Fala, Renata. Galera, de 108 por 102,990, você leva essa joia. E lembra que essa aqui também tem a quilometragem baixinha, baixinha, baixinha. Uma oportunidade para você que está namorando. Bom, agora eu falei de dois Renegades 21. Vou trazer aqueles um pouco mais acessíveis, com preço mais barato. Vamos trazer os 17 no Limiter, que está aqui à frente. Vem comigo. Olha. Limiter preto carbon, configuração topo da gama. Esse também já traz os 7 airbags como item de série. É o único SUV fabricado no Brasil com rodas, esse aqui, 18 polegadas ao ano. Mas ele já traz, um ano acima, 19 polegadas. Cara, bem legal, bem interessante essa proposta de uso aqui. 1.8 e torque, 139 cavalos de potência, 19 kgfm de torque. Essa configuração traz os faróizões em xenon. Ele traz a grade prata, os slots cromados e o teto preto. Sempre que for um Limiter, ele vem com chassi biton. Como esse já é no preto carbon, ele também é preto na parte superior. Vamos falar dessa configuração? Esse aqui, preto carbon, com 66 mil quilômetros rodados, por apenas... 87,990 você leva essa gracinha aqui. Tá aí, ó. Você gostou? Não para por aí. Vamos falar agora do Compass 2020 na versão Sport. Esse aqui, ó, último ano, ele já traz teto plotado em preto, cinza antique na sua cor. Bonito, hein? Esse traz um 2.0 litro, 160 cavalos de potência, 20 kgfm de torque, rodas de 17 polegadas, keyless entry go, suspensão independente nos quatro eixos, retroiluminado em LED, câmera de ré, sensor de estacionamento, frisos e molduras cromadas. Lá dentro, aquela mesma multimídia de 7 que eu falei há pouco no Night Eagle, também tá aqui, com conectividade, com pareamento de Apple CarPlay e Android Auto e sem a necessidade de cabo. Quer saber o melhor? Tá por vir. Fala aí, Renata. Ô, galera, essa aqui é uma oportunidade, hein? Meu gerente, o Jean, tá doido. De 125,990 por 118,900. Uou, 118,900. Bom, agora a gente vai abrir a programação de multimarcas, começando com Honda HR-V 2020 na versão topo da gama. Essa aqui, no aspirado, é tudo que dá. Versão EXL. Cara, é demais. E, ó, essa aqui é, perdão, é versão EX prata, tá, galera? Então ele já tá trazendo aqui, ó, sensor de estacionamento dianteiro 1.8 de 140 cavalos, são 18 quilos de torque, câmbio CVT, canhão de projeção, farol auxiliar, sensor dianteiro, rodas de 17, tom prata, tela multimídia de 7 polegadas, ar-condicionado digital. Aqui você tem os Magic Seats, que é bem interessante. Você levanta o banco e você tem lá dentro a possibilidade de um monovolume, mais de mil litros de capacidade. Você gostou? O melhor está por vir. Fala, Renata! Então, galera, esse aqui, ó, de R$125,00... Por apenas... Não, de R$130,00 por R$125,00, R$990,00. Tá aí, ó, de R$130,00 por R$125,00, R$990,00. Isso aí, galera. Lembra que esses preços que ela tá trazendo são válidos pra amanhã... Isso. ...durante o evento. Vamos lá pra dentro? Vamos. Afinal de contas, a gente tem mais multimarcas e mais oportunidades. Antes de entrar, tá procurando o SUV 1.0 mais econômico da linha Chevrolet disponível no Brasil. Tá aqui, ó. Essa é a versão LT da nova Tracker. 1.0, três cilindros, 116 cavalos, câmbio automático com conversor de torque. Super interessante. Entrega muito e custa pouco. E aí, Renata? O que você manda? Essa daqui, galerinha, é de R$120,00 por R$116,00, R$990,00. R$116,00, R$990,00, hein? Então, ó, não perde tempo não e vem pra cá. Vem, vem. Vamos agora aqui, ó, pra nossa parte interna. Aqui é o seguinte, o maior mix de produto Jeep de São Paulo tá aqui. Por exemplo, essa aqui é a versão exclusiva do ano, tá? Essa configuração com o Night Eagle só saiu nesse ano. A base dela é a Longitude, certo? As rodas de 18 polegadas, os slots todos pretos, full black. Essa configuração só nesse ano, tá, gente? É Night Eagle. Essa não é Longitude. Ela é uma versão exclusiva do ano. Bem legal. Tudo preto, tudo preto. A placa é Final 4. Bem bacana esse carro. Essa aqui é uma versão, eu diria que, também como daqui a alguns anos, item de colecionador, porque não tinha configuração Longitude ou Limited. Era só Night Eagle. Ah, o que que ela traz? Olha só. Full black piano, black fora, black dentro. Black nos consoles centrais. Olha isso. Tem 51 mil quilômetros rodados. Aqui ela traz o Ignition no dedo. Bem legal. Tem o sistema de som Premium Beats. Os faróis em Xenon. Ela traz o subwoofer na caixa traseira, 506 watts de potência. Cara, é demais esse carro aqui, ó. É top, 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 top. Tá aí, ó. Você gostou? Então se prepara porque o melhor está por vir. Fala aí, Renata. Você vai levar essa joia aqui por apenas R$ 129,190. Uau, é barato, hein? Não demora não. Vem pra cá. Ó, quem tá assistindo a gente e às vezes fala assim, pô, eu tô no interior de São Paulo, tô em Montemor, Rafarca, Pivari, Limeira, tô em Santos, tô em Uberaba, em Ubatuba. Você pode comprar pelo WhatsApp. Chama a Renata no WhatsApp, que é o DDD 11... 11-9-7081-7742. Eu vou deixar também na descrição do vídeo e no título o telefone da Renata. Chama ela no Zap aí e vamos que vamos. Vamos falar agora de Renegade Esporte Branco. Renegade Esporte Branco. Essa é uma configuração bem legal. Esse carro aqui, cara, eu falo que quem não andou tem que andar. Se você ainda não faz parte da família Jeep, ele tem 139 cavalos, tem a liderança do mercado há quatro anos, ele, compasso, de cada cinco SUVs andando, um é Jeep. Então, pra quem ainda não conhece, vem andar. Tem muita gente migrando, sabia, Renata? Vindo das famílias Fiat, vindo das famílias Chevrolet e entrando pro mundo Renegade. Por quê? Agora ficou mais acessível. Porque ele também é o nosso queridinho, né, gente? É o carro que mais vende. Você vai levar essa joia aqui, linda, por 106,990. Tá aí, ó, não é só isso, não. Você já imaginou agora sair do Sport, que é a entrada e ir de novo pro topo da gama no Limited? Esse aqui é no vermelho tribal, é a versão Limited. Lindo, maravilhoso. Esse carro, eu posso falar, cara, é o sonho de consumo de muita gente. Por quê? Ele tem essa configuração bem exclusiva. Limited, rodas de 18, freios a disco nas quatro. Essa aqui já traz o teto preto. Lá dentro, o console é de 7 polegadas, TFT, o Storm Start no dedo, tela de 5 com GPS integrado, ar-condicionado digital, bancos em couro, os faróis são em xenon, a grade é prata, o retrovisor é prata e a oportunidade tá na tela. Tem 70 mil quilômetros e agora a Renata vai trazer o preço. Fala aí, Renata. Também, nosso queridinho 106,990. Vem pra cá. Aproveita, hein? Aproveita. Que pequenininho. Ó, lembra que é só pra sábado, dia 19, né? Isso. Isso, isso mesmo. Bom, não para não. Quer mais Renegade? Tem aqui, ó. Essa é a versão Longitude. Lindo, maravilhosa. Cara, esse aqui tá no verde Ricom também, bem legal. Essa é uma versão intermediária, já traz ar-condicionado digital, já traz bancos em couro, o mesmo powertrain, motor, o mesmo câmbio. O que muda é o preço. Qual o preço dessa joia, Renata? Ó, o preço, ó. Pequenininho. 89,990 você leva essa joia. Tá aí, ó. Bom, já que eu tô falando de multimarcas, vou trazer três maravilhas. Esse aqui, ó. Loves in the air. Se liga, tiozão. Porque esse é o 2.0 de 211 cavalos. Jetta Highline. A versão, tudo que dá, da Volkswagen, de um sedã maravilhoso. Tá namorando? Tá pensando em ter um sedãzão top, brutão, na sua garagem? Esse é o Jetta Comfortline, ou melhor, Highline. Ah, o que muda? Sensor de estacionamento dianteiro, uma configuração de acabamento e muita diversão a bordo dos 211 cavalos com o câmbio DSG da Volkswagen. E o preço, Renata? E o preço, galera? Vamos lá. Peraí que eu me perdi aqui. Esse é o Highline 2016, com 55 mil quilômetros, pra 95.890. Top demais, não é? Não para por aí, não. Quer um Suzuki? Vambora de Suzuki. Tá aqui, ó. Suzuki Vitara 4U 1.6 2020, completo, com 34 mil quilômetros. Esse aqui é, posso falar, excelente oportunidade, cara. Porque entrega demais e custa apenas... 113,990. Você leva essa joia. Bom. Bonito, hein? Quer falar em SUV compacto? Vamos de Creta? Tá aí, ó. Hyundai Creta 2.0 Prestige. Tá ali no cantinho. Vou mostrar pra vocês. Eu gosto muito. E falo que, às vezes, quem ainda não conhece, tinha que conhecer. Sabe o Ctrl-C, Ctrl-V? É o que tem o powertrain deste carro. Em relação ao compasso. 2.0 litro, 160 cavalos, 20 quilos de torque. Conversor de torque, bem legal. Canhão de projeção. DRL, rodas de 17, full black no teto, colunas A, B e C, keyless entry goal. Rodeira bonita. 2 litros. Essa versão é top, cara. Ela tem algumas coisas bem legais que eu vou mostrar lá dentro. Anteninha Shark. Usabilidade monstra. Olha essa interna. Difusor de ar-condicionado duplo. É bonita. Olha isso. Interiorzão marrom. É bonito, hein? É bonita. Esse carro é maravilhoso, galera. O sistema de banco. Ele resfria o banco pra você. Tem 54 mil quilômetros rodados. Ar-condicionado digital. Tela de set. Conectividade Bluetooth. Tuf, piloto automático, cruise control, rebatimento dos retrovisores e o melhor. Vem agora. Fala aí, Renata. Você vai levar essa joia aqui, galera. 112,990. Tá aí, ó. 112,990. Barato, hein? Barato, hein? Barato. Ah, não acabou o multimarca, não. Vem comigo aqui. Se liga. Olha aí. Tem um Compass Limited no Blue Jazz. Teto preto. Louco, hein? 2020. Esse traz o PEC High Tech. Aquele sistema de frenagem autônoma. Sistema de estacionamento autônomo. 2.0, 160 cavalos. 20 quilos de torque keyless. Entry go. Sistema de som premium bins. Bancos elétricos. Sete airbags como item de série. Olha. Que coisa linda. 25 mil quilômetros rodados. Ave Maria. Renata, e o preço? Eu acho que o meu gerente Jean colocou o preço errado aqui, Tiago. E agora? De 156 mil por 145,890. Uou! É isso aí. Anunciou, vendeu. Não demora, hein? Bom, agora pra fechar a parte de seminovos, eu queria te apresentar um francês com coração alemão. Alemão. Ah, como assim? É isso aí, ó. 2 mil... 2 mil, não. 3 mil e 8. A Lure-Pack. Esse traz 1.6 turbo. Aquela configuração que vem na série 1 da BMW. Nos Mini Cooper. Na série 2 mil e 8. 3 mil e 8. 5 mil e 8. Citroën C4. Cara, demais. Divertido. Gostoso e bom de andar. Rodas de 19 polegadas. Full LED no bloco dianteiro. Teto solar panorâmico. Esse carro faz massagem. E não é o ego. Ele vai fazer massagem no seu motorista e passageiro. Cara, é muito legal a configuração. As rodonas são de 19 polegadas. Keyless, entry goal, bancos elétricos. LED em todas as iluminações de laterais de porta, console, painel e teto solar panorâmico. Os bancos são em couro com regulagem elétrica e sim, faz massagem em motorista e passageiro. Tem só 26 mil quilômetros rodados e é uma joia da engenharia e um design maravilhoso. Coração alemão, câmbio com conversor de torque e design francês. E o preço? Ó, Thiago, deixa eu ver se eu tô vendo certo. De 164,890 por 152,890. É isso aí. IPVA pago, só vem, só vem. Barato, vem, vem. Bom, vocês queriam saber o que é o evento de amanhã, não queriam? Bora lá. Então agora nós vamos falar do maior, o maior conglomerado Jeep das Américas. Jeep Darug, seis endereços. E na zona norte de São Paulo, a 300 metros da ponte da Vila Guilherme, você vai ter oportunidade de fazer excelentes negócios. Porque amanhã, exclusivamente amanhã, tem a campanha do Test Drive premiado. Premiado. É, a gente já falou dos seis destaques de seminovos com super preço. E agora eu quero falar o que é a campanha, né? Test Drive premiado, a gente falou a primeira parte que é chegou, andou, ganhou. Segunda parte da campanha é a flexibilização do bônus que a montadora disponibiliza nas suas 200 concessionárias no Brasil. Aqui na Darug é maior. É isso? É isso mesmo, galera. Nós temos nosso queridinho do Brasil aqui, ó. Um preço pra pessoa física aqui em São Paulo, 128,990. Esse final de semana... Pra quem tem um CNPJ... Ela vai sair sabe quanto? Quanto? Sabe quanto? 115,990. 115,990. Bom, dentro disso, a gente sabe que a Darug não perde viagem. Quando a gente fala que aqui é mais barato, é porque é mais barato. Eu vou ter o Test Drive premiado, vou ganhar um prêmio por andar no carro. Vou ter, além da flexibilização, mais 2%. Mais 2%. Meu Deus do céu. Você é louco, cachoeira. Bom, se a gente já falou que é 115, vamos fazer uma conta rápida. Tá fácil aí. No mínimo, 2.300 reais. Além desse desconto, eu vou ter adicional. E além disso, eu tô entendendo que tem mais bônus. Sim. Tem um bônus de? Mais mil. Pra usar em quê? Acessório? Acessório. Você é louco. Pera aí. Você tá bugando o véinho aqui, ó. Eu vou ter, além do bônus extra da montadora, mais 2%. Sim. Que é o abato do valor do carro. Vou ter mais mil pra usar em acessório. Isso mesmo. E ainda tem mais prêmio? Mais prêmio. Qual é? A nossa roleta, galera. Ô, louco. Roleta maluca. Bora lá. A roleta maluca vai funcionar de que forma, Renata? Você vai vir aqui, né? Apertou o botão? O botãozinho aqui, ó. Gira, gira. Vamos. Oi, mas gira a roleta do Silvio. Olha lá, olha lá. Vamos torcer. Vamos torcer. Vamos lá, vamos lá. Gira, 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 gira. Gira, gira. Uou! Tá aqui, ó. A Renata acertou no número 3. Agora eu quero fazer o teste. Vamos ver se eu, Thiago, talvez consigo, dentre os 8 números, ter um número maior. Apertei. E gira, gira. Gira a roleta da Ruge. Gira a roleta maluca. A roleta premiada Jeep da Ruge. Vamos, 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 vamos. Vamos, Thiago. Uou! Eu tive sorte, hein? Renata, tirei os 7. Isso quer dizer o quê? 7 vezes 100. Oi? 7 vezes 100. Mamãe do céu, é isso aí, ó. São mais 700 reais pra você. Cara, é loucura, loucura, loucura. Parabéns Jeep da Ruge, parabéns Renata, parabéns Jean Ovanes, que meteu logo bônus em todos os 6 seminovos de destaque e ainda criou uma estrutura pra todo mundo poder comprar, pra todo mundo poder testar o carro e pra todo mundo poder ganhar. Porque eu não preciso comprar o carro, né? Andou, ganhou. Andou, ganhou. Aí, além do test drive premiado, a roleta maluca pra aqueles que comprarem, né? Sim. E os 2% extra na configuração de bônus. E mais uns mil. E mais uns mil em acessório. Tá bom, a gente falou de Renegade. Vamos falar agora do compás? Porque, ó, se você também namorar comander, pode vir que tem comander. Mas agora eu quero falar de compás. Tá aqui. Tá no visual pra vocês. Lindo o branco polar com o teto full black piano. E agora eu vou encostar um pouquinho aqui pra, ao lado da Renata, tecer alguns comentários sobre a mecânica deste evento, que vai permitir a você que tenha a oportunidade de usufruir de todos esses bônus, preços, descontos, bônus extra, roleta maluca, uma condição especialíssima. Bom, Renata, esse carro para o varejo, lembra, quando eu falo de venda direta, VD, enquadra-se o PCD, que pode comprar o carro com a isenção do IPI ou sem a isenção e vir com a habilitação e já usar esse bônus de 8% aí, tá? Isso, isso mesmo. Ah, mas eu não sou PCD. Você tem o CNPJ, você pode comprar com o seu CNPJ. E o produtor rural também que assiste a gente aí, ó. Um grande abraço pra todo mundo, o pessoal de Palmas, Tocantins, Minas Gerais, a galera do Clube do 4x4 aí do Paraná, que também tá conectado no Guia 1. Obrigado, viu? Vamos falar então pra essas pessoas que têm a condição de comprar no programa de venda direta. A venda direta, ela traz a incidência do bônus e mais o bônus da Ruge. Sim, isso mesmo. Que vai rolar amanhã. Vai rolar amanhã, galera. Pro Compass também? Pro Compass também. Vamos falar do Sport? Vamos lá, vamos lá. Esse carro aqui maravilhoso, o preço dele público, São Paulo, R$ 166,990. Lembrando que a gente tá trazendo a versão Sport, tá, galera? Ah, o que que vai mudar? A configuração de cor, né? Alguns itens internos, multimídia. Essa que tá no visual, a título de ilustração é a Limited. Porém, nós estamos trazendo o preço São Paulo para o Sport. Aí, beleza, eu tenho esse preço pra comprar no varejo. Mas, pô, se eu posso usar a minha habilitação especial, ou se eu tenho o meu laudo médico e quero só comprar como deficiente, o que que eu faço? Você vai vir aqui, vai me trazer essa CNH, a gente vai montar o seu pedidinho, e aí o preço, você vai ter um preço... R$ 151? R$ 151, galera. Peraí, você acabou de falar, quanto que era pra São Paulo o varejo? R$ 166,990. De R$ 166,990 eu vou pagar R$ 151. R$ 151. E detalhe, o Jânã tá doido, a Daruji, né? Por quê? Eles vão dar mais dois. Ah, peraí. O Compass Sport pra amanhã, sábado, de R$ 151, com mais 2%. Então, dá R$ 1,5 mais R$ 1,5 menos R$ 3,000. Menos R$ 3,000. Menos R$ 3,000. Peraí, desculpa. Eu vou fazer conta aqui. Você não quer falar com o Jânã antes? Peraí, gente. Deixa eu fazer uma conta aqui, ó. 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 R$ 151 menos 3%. Isso mesmo. Peraí, R$ 151. Eu vou calcular de novo, gente. Desculpa aí fazer ao vivo. Eu falei que dava 3, não. Dá R$ 4,5. R$ 4,5. É isso? É menos 2%? É, menos 2%. R$ 151. Eu vou calcular de novo. R$ 151. Peraí, eu vou pôr aqui. Eu vou pôr pra vocês, ó. Peraí, gente. Gente, esse aqui é o preço do carro. Menos 2%. Ah, é R$ 3.020, tá? É o português. Tá certo a conta aqui, oi? R$ 147.900. É isso, Renata? Isso mesmo, galera. Vem pra cá. Eu vou perguntar de novo. É isso mesmo? É isso mesmo. Gente, deu a louca na Daruja. Então aproveita que é a sua oportunidade de colocar o pedido na fábrica e comprar no modelo de venda direta. Essa condição é exclusiva pra venda direta. Ah, eu vou comprar no varejo. São os preços que a Renata apresentou. Quero comprar o Commander. A configuração de preço vai estar na loja. Quero comprar o Renegade S. A configuração de preço está na loja. Lembra vocês que quem chegar antes, entra na fila antes. E quem chegar depois, vai entrar depois. Sim. As condições são válidas para o dia 19 de março. Outra coisa legal, muita gente tem dúvida sobre isenção ou tem dúvida sobre o direito de comprar o carro sem o IPI. Se você tem dúvida e quiser tirar a sua dúvida, o Jean também vai trazer pra loja especialistas em isenção. Então, pra te ajudar no caminho. Ah, qual o caminho que eu vou ter? Pra onde eu sigo? Onde eu vou? Então, amanhã você vai ter consultores que têm um conhecimento, um know-how, pra te falar, ó, sim, isso pode, isso não pode, isso dá, isso não dá. Então, você, PCD, venha ao showroom, traga o seu laudo médico, mesmo que você não tenha certeza se ele ainda tá válido, se tá tudo ok ou não, porque amanhã você vai ter esse suporte. Vai ter o test drive premiado, vai ter flexibilização de 2%, vai ter mil reais em acessório pra qualquer um desses modelos comprados. Mais os dois. E mais 2%. O que você tá esperando? Vem pra cá. Vem pra cá. Pra Cistela e Machado Loureiro, 51. Boa ideia. O telefone da loja tá no título e na descrição e o da Renata, via WhatsApp, fica aí pronto pra você, no DDD 11970817742. Bem-vindo ao futuro, hoje. Vejo vocês sexta que vem, aqui, ó, da Jeep Norte pra sua telinha. Valeu, tchau, tchau.